Um, dois, três... Lá vamos nós Nós Que nascemos com o ovo Que vivemos na fazenda Que cantamos no Coca-Coral Nós Lola, Lili, Zaza Uma tripla sertaneja Levamos a vida cantar E vamos nós Vamos junto com a Lili Um cavalo muito legal Então a gente aonde é longe Faz o baixo no Coca-Coral Vamos junto com a Lili Um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe Faz o baixo no Coca-Coral E quem vem lá Quem vem lá Quem conhece a gaita já sabe Quem tá tocando Quem conhece a gaita já sabe Quem tá tocando Júlio Batas de cavalo Dança de galinha O Júlio chacoalhando E olha o Coca-Cola-Cola começando Tá na hora do Coca-Coral Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita A bicharada no vocal Cantando rock rural Coca-Coral O Júlio na gaita A bicharada no Coca-Coral 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 Quem, quem comigo vai ver Quem é o amigo mais legal Eu sei que ele é bem grandão É o meu amigãozão Eu adoro correr, pular Sinto o vento me balançar Tenho medo, mas vou tentar Se eu sei que vocês vão Quem vem comigo sei também Que é alguém especial E vai ficar no coração Do meu amigãozão Meu amigãozão Tá tudo mais que certo na fazenda A gente descobriu que está talhão O dia já perdeu aquele gosto de geló Tá tudo certo no paparicó Tá tudo direitinho na fazenda Ninguém tá do pecado de ninguém Depois que a gente viu o que causava o me provar Tá tudo certo no paparicó Só se não bate lata Ninguém quer que o rabo da vaca Fique igual ao meu treco cheio de nó Só se eu sou amigo Não precisa de castigo Porque agora vem nós juntos E já não brinca só Tá cheio de amizade na fazenda Viver a vida junto é bem melhor A força da amizade É que a força é de verdade Tá tudo certo no paparicó Não tem mais trola lá Não tem mais trola lá Só tem amigos no cocoricó Taparicó 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 thirsty aí ぃ cái etc